Fala aí pessoal, beleza, bom dia, eu sou Matheus Peixoto e bom, hoje eu e os amigos nós vamos ter um dia diferente, nós vamos para o balneário e aqui em Corumbá assim que funciona né, a gente faz, combina antes, compra a carne, compra as coisas e nós vamos para um lugar onde tem piscina, churrasqueira e nós vamos ficar lá o dia inteiro então hoje eu começo esse vlog com vocês, acordei bem cedo para falar a verdade, nem dormi de tão ansioso que eu estou e esperar o Flávio chegar aí e vamos que vamos que eu vou filmar tudo para vocês um forte abraço e vem comigo, vem comigo Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga Eu acho que a gente compreende aquilo aqui, né Estou fazendo um vídeo aqui Diogo, o que você acha dessa ideia aí? Olha, eu acho lástima, né, eu acho que é isso aí, eu acho que tem o que mesmo fazer Tem que registrar esse momento, né Registrar todos esses momentos importantes Importante Porque daqui a pouco os irmãos estão casando O gelo e o gelo E cadê, né Di? Vai ser aqui, vai ter que ir lá Já tivemos uma baixa, né Já tivemos uma já? É, uma baixa já Estou por favor É verdade Tem, tem, calma aí Bora Bora E aí Flávio? Flávio? Flávio, chegamos aqui na semana da semana? Chegamos. Tudo certo, né? Manda! E aí, Tom? Tudo certo, Tom? Foca, foca. Eu tava falando pra você, se virar ali porque tem ponto. Amanhecido de vigília. Você é um verdadeiro crente esse aí, ó. Aprenda aí, rapaziada. Aprenda, aprenda. Aí chegou lá a Lafa. Rafaela. Eu li. Rafaela. Bom? Não, ótimo. Eu tento descobrir a Rafaela e a Rafaela. Beleza? Rafa, ó. Dois Rafa. Rafa. E essa Rafa e aquele ali a Rafa. Eu acho que eu sou a mais linda. Hummm. A gente fala porque é menina, né? Cavaleirismo, o cara é chocado. Esse é pra casar, né? Porque queramos tomar banho ali naquela árvore. Fala. Oi? Não. Filma, de fumar, filma. Só que... Tem como, sabe? Tá. Claro que, devemos tomar banho ali naquela árvore. Mas não é escuro? Não. Uma ice coca. Ice coca. Não, é coca aqui, ó. Pessoal, é coca. Opa, aqui ó, linguiça. Essa é da boa, né? Nossa, cara. Ah. Eu gostei. Tá bonito. Ah, é Michael Phelps. Michael Phelps, você aqui, ó. Michael Phelps. Linduíça, você tá linda. Tá bonita. Rafa. Essa aqui é a nossa carne. Aqui, ó. O nosso amigo aqui, ó. Né, Diogo? O seu cara do livro, né? Olha, se o cara do livro assim fica muito forte, né? Mostra no livro. O guia do herói para salvar o seu reino. Eu indico, hein? Eu indico. Se eu não me engano, eu acho que é de Christopher, né? Uma coisa assim... É, não. Ele é do... É? Ele mesmo. Ah, lá. Christopher, lá. Não, eu não sei de nada. Vocês estão sendo enganados. Entende, Rafa. Primeiro você joga o álcool no pão. Não, primeiro você faz esse daqui, ó. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Calma, Rafa, calma. Você deu. Nossa, mano. Você é o verdadeiro... É verdadeiro Wilson. Olha só. A água está gelada, velho. Calma, mano. E olha aqui, ó. Água gelada. Que é a nossa churrasqueira. Uh. Aquela água ali, ó. Está geladinha. Então você é desse que gosta de ficar de boca e uveiro. Ah, então você é desse então, né? Bocói uveiro. Sou meio índio. Você é meio índio? Meio índio, meio índio. Esse aqui não quer cortar, né? Não corte, amor. Se esse não quer cortar, já larga dele já. Isso aqui é nervo? Hã? O que é isso aí? Parece nervo. Não é gordura, não. Por que você vai cortar isso aí, irmão? Você vai comer isso aí? Não, pra acender, pô. Ah, pra acender? Pega a motosserra lá. Descansar. Descansar. Coca-Cola. Coca-Cola está patrocinando esse vídeo, hein, galera? Ah, tá. Aham. Coca-Cola patrocina, Coca-Cola... Verdade, verdade. A gente não colocou esse cola dentro da garrafa de Coca-Cola. É Coca-Cola mesmo. Ah, eu joguei aí. Você jogou? Ixi, será que vem só chuva aí? É que eu ia ser. A princípio assim, né? Caraca, maluco. Essa culpa é de, sabe de quem? Sueli. Sueli. Sueli, a culpa é sua, Sueli. De Laí profetizou aquele outro dia. E a Leir também falou. Ela é doze. Ela é doze. Ela é doze. Verdade, Leir. Ó, estamos de prova aqui. Você falou aquele dia, ó. O tempo está fechando, ó. Né, Rebeca, na verdade? Ela é doze. Você é doze. Vai ser um solzão, cara. Que vocês nem imaginam. Oxi, olha lá. Amém. Treze, quinze. Com barco, mano. Vocês já não conheceram o tudinho, por exemplo. Mano, tem um guarda-roupa lá que é da Inárnia. Você não tá ligado? Eu não posso que saia de Inárnia. Ela é de cima do urso. Vou embora, tá ligado? Tá frio lá dentro. Eu conheci um fauno. Senhor Túminos, eu conheci ele. Olha lá, viu? Eu tô falando. Olha lá. Senhor Túmulos. Túminos, não é túmulos não. Eu não sei o que é esse. É o fauno de Inárnia. É isso. Gente, eu já li todos os livros públicos de Inárnia. Eu já li todos os livros públicos de Inárnia. Verdadeira leitura de Inárnia, assim. Só dobra a ponta, né? Você faz? Eu faço assim. Dobra a ponta, né? Dobra a ponta. Dobra a ponta. Adiós. Hummm. Qual que é essa? Vai acender um pouco. Ninguém tá conseguindo acender essa churrasqueira aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ninguém tá conseguindo acender essa churrasqueira. Tem um minuto que começamos. Calma. Tem um minuto. A gente foi lá no banheiro, né, Rafa? Chegou aqui. A gente foi lá, soltou. Calma. Calma. Cai. Cai. Rafa, não se desespere. Rafa, não caiu na boca. Rafa, não caiu na boca. 500 gramas. 500 gramas. Puro fogo. Desperdiçou. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Cara, é só o papel que tá queimando. É. Aprendam, meninos. Aprendam, meninos. Pega aquela latinha de cerveja vazia. Tá bem no barranco de escola. Viu? Aprendam. É. Tem algo, né? Tem. Tem. Acabar com a badinha. Não caiu pra queimar só papel. Nossa, eu tenho esperança que é só papel. Viu? Nossa, a cara é de vergonha. Uh! A cara de vergonha é de vocês. Olha lá, olha lá. Aprenda, gurizada. Vocês não sabem fazer. Se quiser colocar um palpinho pra vergonha é de você. Ainda bem que você acredita em tudo isso. Ainda bem que você acredita, né? Ainda bem que você acredita, né? Ele tá chorando de verdade, gente. Mostra lágrima no olho dele que tem lágrima de verdade. Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Nos desafios dessa vida vou na contramão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas Não vou me afundar E quanto mais eu me aproximo mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou seguro e vou para o alvo eu vou Nada me impedirá Sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo eu vou Nada me impedirá Sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo eu vou Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Nos desafios dessa vida vou na contramão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas Não vou me afundar e quanto mais eu me aproximo mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou seguro e vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está, vou para o alvo eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está, vou para o alvo eu vou Sou mais que vencedor A tua mão que me sustenta A tua voz me orienta Para onde eu vou, para onde eu vou Tu é senhor o meu caminho Sem ti não sei andar sozinho Tu me guia Tu me guia Tu me guia Volto para o alvo eu vou Sou mais que vencedor 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 Comigo Deus está, vou para o alvo eu vou Nada me impedirá Sou mais que vencedor Comigo Deus está